Bom dia, boa tarde, boa noite, gente da minha terra. Minha nome é Monique Mendes e naquele vídeo ali, em Santa Benda Mulheres Cabo Verdeanas, 10 dicas que te podem ajudar, profissionalizar seus comportamentos para ser elegante na hora que você está fazendo business. Vá, no bem, seja bem-vindo na The Money Lounge. Aquelas 10 dicas que eu também dou ali são coisas que eu tento aprender durante a minha vida. São coisas que eu pratico quase todo dia e são coisas que eu tento ajudar a fazer business. Então, vamos começar já com o número 1. Cuida do corpo. Nós comemos e nós bebemos coisas que são saudáveis para o corpo. Sabe, moleque, bobo está bicho, que eu bicho não preto demais. Por moleque, na hora de business, vou citar uma atenção para outras partes do meu corpo, como mulher. Por moleque, ela também está afeita do business. Alguém que pode levar o que você está falando sério, que você trabalha o vestido, sim, mas que você está a fazer striptease. Ok? Nunca você está falando que nós temos que estar bicho de fato, mas nos visite mais elegante e ser profissional. Sabe, moleque, bobo está xinta, moleque, bobo está cume. Nos cuida de nosso corpo, moleque, primeira coisa que alguém está hoje é a aparência. 2. Fala com respeito. Articula bem. 3. Tem uma comunicação aberta e clara. 4. Usa mal palavras. 5. Faz troço de alguém. 6. Está na fafaca. 7. Faz rodízio. 8. Reclama demais. 9. Ninguém quer criar negócio com alguém que tem um ponto de vista negativo. Ser positivo. Respeita a cabeça e respeita o outro. Número 3. Ser independente. Alguém está gostando de hoje uma mulher que é independente, que está cuidando da cabeça, que está lida, que é inteligente, que está dependendo de ninguém. Principalmente se o bobo só está negociando com homens. Número 4. Sabe horas que o bobo tem que estar pápia e horas que o bobo tem que estar calando a boca. Boca, claro, tem 25 respostas. É que tudo coisa que está falado, que o bobo tem que estar barrigado. Alves, deixa coisa baça. Presta boa atenção no business. Coisa que está traz no business valor. Número 5. E tem consideração de sentimentos dos outros. Oube direito. Coisa que o business partner está falado. Presta atenção. Cabo oube. Cabo fica quieto. Está esperando o bobo de estar pápia. Não. Oube, coisa que ele está falado. Tem um converso que é construtivo. Mostra que tem conhecimento. Que é inteligente. Conecta com o business partner. Número 6. Usa o tempo de uma forma mais consciente. Cabo passa horas da fazer coisa que está trazendo nada para o business. Cabo oube que ele é um perda para o bobo. Mante com alguém e faça atividades que é bom para o business ou para a vida privada. Cabo oube gasta o tempo na boca dessa. Oito, ser inteligente. Nunca cabo deixa de estudar. Cabo oube que ele é um perda para o diploma. Cabo oube que ele é um perda para a vida privada. Não. Continua a estudar. Naquela área que o bobo está, continua a estudar. Que hora que o bobo está fazendo negócios com o business partner, você consegue mostrar que é inteligente. Não sabe o que está passando dentro da área. Mostra a um bobo que está atrasado. Número nove, nunca, mas nunca, cabo comporta mal na realidade ou na internet. Principalmente na internet. Se o bobo publica alguma coisa, ele fica lá para todo o tempo. Se o bobo está, sempre está parecendo alguém que faz print de um bobo ou um vídeo. Qualquer coisa fica lá durante o vídeo e pode fazer o business. Eu, hoje, acanto alguém que comporta mal na internet, é a entrada de trabalho. A sério, o que ele está contando é manente. Então, nunca, cabo comporta mal. Principalmente na internet. Seve o que o bobo está partilhando na rede social. Seve, morde e o que o bobo está comentando no vídeo ou foto dos outros. Para morrer tudo, alguém está até hoje. O inimigo está lá na espera para dar um erro para fazer print, para mandar para a empresa ou para nunca saber cozer. Para o bobo cortado do business ou para o trabalho, ok? Que coisa lhe está contente. Cabo dê a opinião na rede social de uma forma que é brutal. Ser profissional. Número 10. Tenho uma autoestima alta. Cabo ser arrogante, mas tenho uma autoestima que é saudável para o bobo e para o business. Tenho confiança no que o bobo está por fazer. Cabo sentir medo. Por morrer, se o bobo tem confiança na bobo, por concorrência está passando. É só aquela que me encreflava a nós. Ok, meninas. Já não chega na fim daquele vídeo ali. Já tenho as 10 dicas de modo que vou como mulher calvaryana para poder ser profissional e elegante no meu business. Então, acho que aquela dica ali te ajuda algum alguém. Se você gostou do conteúdo naquele canal, por favor, subscreve, dê um like, comenta e partilha. E a última coisa, caixota por dinheiro. Tá te amando também um monte de amigos no próximo vídeo. Tchau, tchau.